Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fugir da prisão, da cadeia. Então, basicamente, essa parte aqui é básica de qualquer jogo. É assim que vocês fogem daqui. Agora a gente... Eu quero ver o que tem aqui pra trás. Não tem nada. Galera, eu vou adiantar o vídeo pra gente ficar o mais rápido possível, beleza? Porque senão esse vídeo aqui vai demorar muito. Vamos pular pra essa madeira aqui. Agora pula pra aquela e pra ali. Por enquanto, nada de mais. Cadeia é o nome do level. Quando eu vim aqui, eu tava pensando que a gente tava... Eu enganei, parecia que a gente tava na outra parte de lá, né? Mas claramente não tava, a gente tá na outra sala. Então, basicamente, o que vocês vão querer fazer aqui? É só pular pra ali e pular pelos barris e fugir daqui. Vai ter esses robôs aqui presos. Nada que vocês precisem se preocupar. Pelo menos eu acho que não. Eu, pelo menos, não me preocupei. Então agora vocês vão querer subir aqui. Cuidado que vai ter esses drones por aqui. Vocês podem vir por aqui. A gente espera o drone vir pra cá e a gente passa pelas costas dele. De boa. Agora eu vou subir. Que é tranquilo. E a gente encontra aqui... A gente vai querer soltar esse robô. E pra soltar ele, vocês vão vir por aqui. Vou deixar agora em modo normal. Mas nada de mais. Podia ter deixado adiantando, né? Vamos pegar a chave ali. E pronto. É só voltar lá e soltar a Clementine. Basicamente chega ali, aperta o Y pra poder soltar a chave. E ela pega e assim ela sai. Eu acho que é ela, né? Clementine. Beleza. Bora lá adiantar o vídeo pra gente ficar o mais fluido possível. Então agora é esperar que a Clementine faça alguma coisa. E ela vai andando pra ali. E ela vai abrir essa porta pra gente. Com a chave. E só vai. Beleza. Nada de mais por aqui. Agora a gente vai ver o drone. Que tá lá preso no meio. E a gente vai querer soltar o drone. Então vamos embora soltar esse drone. O som até aumentou, né? Ficou sinistro assim, adiantando. É só pular por aqui. Sai daqui. Vocês não precisam se preocupar. Não vem drone até aqui. Agora aqui tem esse laser. Então basicamente passo aqui pelo cano. Eu aqui me atrapalhei. Ó, me atrapalhei de novo. Mas de boa. Ele vai pro lugar dele. E a gente vai querer seguir por aquele corredor. Ok. Dá pra ver onde é que eu vou pular. Vou pular naquelas caixas ali. Uma coisa que eu quero fazer. Eu quero aqui. Que esse drone passe pra cá. E quando ele virar de costas eu vou agora. E assim a gente já solta. O nosso drone. Agora é só passar pelas costas desses bichinhos aqui. Se você reparar, aquele que tá ali. É aquele que a gente tá rodeando. É aquele que a gente vai ter que se preocupar. Então vocês vão passar nas costas dele. Passou, você pega. E... Vambora. Agora é só passar por aqui. Não quero que a bicharada me veja. Ah, ele quase. Então, vamos subir ali naqueles canos. A gente passa por aqui. Ele vai esperar ele virar pra trás. E... Tá de boa. Já temos o nosso amigo. Pra ajudar a gente novamente. Beleza. Fiz um corte aqui. Vocês podem ver o resto da história aí vocês. Vamos continuar. Aqui é essa parte, galera. Vocês vão querer... Passar ali por cima. Então vocês tem que mostrar ao robô... O que ele vai precisar fazer. Então vocês vão fazer o quê? Deixa eu colocar aqui normal. Vocês vão vir... Aqui em cima desse lixo. E agora vocês vão pular pra esse aqui. E ali. Onde roubar essas pedras. Isso vai dar a ideia do robô. Que ele só tem que jogar uma pedra. Ou um tijolo. Melhor dizendo. Ele tem que jogar um tijolo ali em cima. Naquele vidro. Que vai fazer uma barulheira, né? A gente já imagina. Mas tá. A partir daqui. Vocês vão subir no robô. Vão subir na cabeça dele. E ele levanta vocês. Agora, continuando adiantando. A gente puxa isso aqui pra poder... Essa alavanca pra poder o robô passar. Ok. Então agora a gente tem que dar um jeito aqui. Vocês podem se esconder nessas... Graminhas. Não tem problema. Esses caras pra vocês falar. Então basicamente. O que vocês vão ter que fazer aqui? Não. Vocês não querem se trancar. Então. Vamos chamar a atenção dele aqui. Vamos lá. Ele vai vindo. A gente dá a volta. A gente fecha aqui. E pronto. E assim a Clementina já vai passar de um lado pro outro. Beleza. Então agora. Mesma coisa. Eu vou ali. Vou fazer um corte, galera. Isso aqui é só uma memória. Vou fazer um corte aqui. Fiz um corte. Vou atrair esses dois. Eles vêm por aqui. Ai. Eu deixei isso fechado. Devia ter fechado. Aberto aquele. Ok. Tá de boa. Clementina já saiu e tudo. Devia ter fechado isso. Mas não tá fechando. Tá. Tranquilo. O robô ficou lá pro outro lado. Então. Bora seguir a Clementina. A Clementina já foi pra lá. Ok. Aqui nessa parte, galera. Vocês vão ter que passar aqui por baixo. Tá aqui. Aquela entrada ali. E agora. Vocês precisam abrir. Aqui. Esse portão pra Clementina sair. Ok. E agora a gente vai precisar abrir esse portão grande. Pra gente fugir. É o último portão que a gente tem pra abrir. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vocês vão trair a Clementina até aquele carro ali. Esse aqui. Vocês vão querer vir aqui atrás dele. Então. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vão arriscar na porta. Eu fiz um corte. Clementina foi até o carro. Vocês sobem ali atrás. E ela vai ajudar vocês um pouco. Ou seja, ela vai vir um pouco pra trás. Tranquilo. Agora vocês atravessam aqui. Agora a gente vai abrir a porta. Essa parte é meio estranha. Tipo, a Clementina foge e deixa você pra trás. Depois você fazer tudo. Vamos abrir aqui a porta. Havia uma galerinha. Fiz um corte. Fiquei pra lá. Fiquei meio tonto. Mas vambora. Os drones vão tentar matar vocês. Ou atirar. Não sei se eles chegam a matar. E agora a gente tem a Clementina. Se vocês forem direto com a Clementina. Eu pelo menos na primeira morri. Então o que eu fiz? Esperei os drones voltar. A Clementina vai embora e deixa você pra trás. Lá vem os drones. Então assim que eles chegam aqui. Vambora. A gente dá aquele olé neles. E segue. Agora vocês tem que ir correndo atrás da Clementina. Que assim vocês vão pegar o carro. E vão fugir com ela. Beleza? É de boa. Só ir correndo. Então é isso galera. Eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês. Por ter assistido. Eu quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui.